Olá, alunos e alunas da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão, professora da EJA e nossa aula de hoje tem como tema relações ecológicas desarmônicas. Olha bem, lembra que nós estudamos na nossa última aula as relações ecológicas harmônicas, aquelas relações que têm benefícios, tanto dentro da espécie quanto entre espécies diferentes. Agora a gente vai estudar as relações ecológicas desarmônicas, são aquelas relações que vão gerar algum prejuízo, algum dano para um dos envolvidos nessa relação. Para dar as boas-vindas, eu trago a figura da professora Sônia Guimarães, a primeira mulher negra brasileira doutora em Física e a primeira mulher negra brasileira a lecionar no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Nós precisamos valorizar e conhecer mais sobre as cientistas, as mulheres do nosso país, que estudam e que buscam fazer uma sociedade melhor para nós. E aí, então, eu trago essa música de João do Vale e José Cândido, que se chama Carcará. Ela é muito conhecida na voz de Maria Bethânia. E ela diz assim, Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará, lá no sertão, é um bicho que a voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Por que a gente está falando de relações ecológicas e a senhora está falando do Carcará Pro? Exatamente. Olha o que essa frase diz, ele pega, mata e come. Esse processo de comer outros seres vivos é uma relação desarmônica ecológica. E que a gente vai estudar um pouquinho sobre ela hoje. Nossos objetivos, compreender a diversidade biológica como variedade e variabilidade que encontramos em organismos vivos, em seus diferentes níveis, senoelos genéticos, intraspecíficos, interespecíficos, de ecossistemas, biológicos e culturais, e os ambientes nos quais eles estão inseridos. Conhecer as relações ecológicas desarmônicas. Conhecer as principais relações ecológicas entre os seres vivos em uma comunidade. associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida. Diferenciar as relações intraspecíficas às interespecíficas. E aí, relembrando a nossa última aula das relações harmônicas, nós vimos que existem relações harmônicas intraspecíficas dentro de uma mesma espécie, que foi a colônia, a sociedade, e relações ecológicas intraspecíficas, entre espécies diferentes, que é o mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Relembrado isso, hoje nós vamos para as relações desarmônicas. E aí, para isso, eu trago essa primeira charge, que diz o seguinte, olha, a formiga, com raiva da barata, votou no inseticídio. Todos morreram, inclusive o grilo, que se absteve do voto. É uma relação com o voto, e como é importante a gente tomar decisões na hora de votar para a nossa sociedade, para que a gente não cometa, vamos dizer assim, os mesmos erros, que é a formiga, por raiva, por discursos de ódio, por fake news, a gente acabe tomando decisões, né, que vão impactar na nossa sociedade, certo? Negativamente. E a gente observa aqui também o quê? Uma relação ecológica desarmônica. Por quê? Porque a gente está dizendo que todos morreram. Então, se existe morte, né, se existe um prejuízo, né, alguém sai prejudicado, a gente está percebendo que é uma relação desarmônica. A outra charge que é para trás do jornal, o rei Carcerenses, que diz o seguinte, no Pantanal é assim, bicho que vacila vira presa a passo. Olha só o que aconteceu com o lobo, ao redor dele tem uma tibóia, tem um jacaré, tem uma onça, então, indivíduos que podem fazer o quê? Se alimentar desse lobo, né? Então, a gente tem que começar a perceber que essas relações, elas estão sendo o quê? Desarmônicas. Por que desarmônicas? Porque elas estão, alguém está saindo prejudicado nessa história, tá bom? E aí, dentro das relações desarmônicas intraespecíficas, ou seja, dentro da mesma espécie, a gente tem duas relações importantes, dois tipos importantes, que é a competição e o camibalismo. Quando a gente fala em competição, a gente tem que entender que são indivíduos da mesma espécie que lutam por um determinado recurso, ou, às vezes, também eles lutam por parceiros sexuais, tá? O que são esses recursos, Pró? A gente pode pensar em recursos como território, água, alimento, certo? Espaço para caçar. A gente pode entender essa competição também de machos competindo por fêmeas para o momento do acasalamento. Então, tudo isso são formas que a gente entende que são desarmônicas. Por quê? Porque alguém, nessa competição, vai acabar perdendo, vai acabar saindo prejudicado. E o canibalismo, Pró? Canibalismo, a gente já ouviu falar, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar desse termo em algum momento na vida, né? Que é o quê? É quando indivíduos matam e comem outros organismos, outros indivíduos da mesma espécie. Então, por exemplo, a gente tem aqui as aranhas, né? Porque muitas aranhas, logo após a cópula, logo após a sua reprodução, a fêmea se alimenta do macho. Pró, ela se alimenta do macho, que malvada, que coisa horrível, as aranhas são péssimas. A gente não coloca juízos de valores, certo? Mas o que a gente observa? Que esse comportamento foi uma adaptação desses indivíduos para que eles conseguissem perpetuar a espécie. Como assim, Pró? Porque o que acontece é o seguinte, a aranha, ela precisa de muito nutriente para ela conseguir pôr seus ovos. E aí, então, vamos dizer assim, de uma maneira bem vaga, né? De aspas aqui, a gente pode dizer que o macho, né? Da aranha, ele acaba se sacrificando em prol desses filhos. Porque a aranha vai se alimentar, a fêmea vai se alimentar do macho, para que ela tenha os nutrientes suficientes, para que ela consiga pôr os seus ovos e novas aranhas nascerem. Tá? Isso é uma forma. Existem outros indivíduos que vão ter uma relação de canibalismo, né? Desarmônica de canibalismo, mas por conta de uma competição por território, por conta de, às vezes, os machos, eles, quando invadem um novo bando, um novo grupo, eles acabam exterminando os filhotes. Porque, assim, eles têm certeza que os próximos filhotes, né? Daquelas fêmeas, eles vão ser deles e não de outros parceiros, né? Então, existem várias relações que, vamos dizer assim, explicam, né? Na biologia, o comportamento do canibalismo. E aí, a gente tá observando aqui, ó. Esses ursinhos, eles estão aprendendo a lutar, certo? A competir. E aqui embaixo, né? Nessa outra imagem, o que a gente observa? A gente observa dois lobos. Eles estão, o quê? Competindo. Eles estão lutando. Eles estão disputando. Eles estão brigando. Então, que relação desarmônica intraespecífica é essa? Competição. Tranquilo? Aqui, a gente observa a imagem de uma aranha se alimentando de outra, certo? E a gente vê também um lobo a Deus. A fêmea se alimentando, né? Da cabeça aí, tanto que não existe mais a cabeça desse macho. Por quê? Porque a fêmea se alimentou do macho depois da cópula. Então, um indivíduo se alimenta do outro da mesma espécie. Que tipo de relação é essa? Canibalismo. A gente vê o canibalismo também nessa imagem aqui, ó. Como a Pró falou, esse urso, né? Adulto, ele está se alimentando de um urso filhote. A gente chama isso de infanticídio também. Por quê? Porque provavelmente ele está disputando território, disputando fêmeas. Então, nessa disputa, ele ganhou de algum macho. E aí, os filhotes, que provavelmente eram desse macho que perdeu, ele se alimenta desses filhotes. Pra quê? Pra ter a certeza, vamos dizer assim, de que os filhotes futuros dessa ursa, eles provavelmente serão o quê? Serão dele, desse macho. E não de outros pais, vamos dizer assim. E a gente tem relações desarmônicas também entre espécies diferentes. Ou seja, interespecíficas. Quais são elas? Predação, amensalismo, competição e parasitismo. O que é a predação? É quando um organismo mata e alimenta-se de outro de espécie diferente. Tá? Lembra do carcará? Então, o carcará da música pega, mata e come, né? Ele está fazendo que tipo de relação ecológica? Predação. Tá bom? Quando a gente pensa em competição, Pró, mas a gente viu competição agora nas relações dentro da mesma espécie? Isso. A gente tem competição intraespecíficas, entre indivíduos da mesma espécie. E a gente tem competição entre espécies diferentes, interespecíficas. E eles vão disputar o quê? Território, alimento, água. Certo? Então, só não vou disputar fêmeas, né? Porque eles são de espécies diferentes. Tá bom? Uma outra relação que nós temos é o parasitismo. Quando uma espécie parasita, ou seja, retira os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento de outro organismo, que é chamado de hospedeiro. Então, essa espécie, esse parasita, ele vai se alimentar, ele vai sugar, ele vai retirar tudo, né? O que um outro organismo produz e tem em seu corpo. E isso vai ser uma relação desarmônica. Por quê? Porque o hospedeiro, ele só sai prejudicado e muitas vezes ele morre nesse processo. Pró, mas faltou uma relação. Amensalismo. Isso. O amensalismo é quando uma espécie inibe, ou seja, impede, o desenvolvimento de outra espécie. Então, normalmente no amensalismo, uma espécie vai produzir alguma substância que vai parar ou parar o crescimento da outra, ou então vai impedir que a outra sobreviva, ou mesmo vai matar outra espécie que esteja ali próxima, tá? Só que esse amensalismo aqui, percebe a diferença dele para a predação? Na predação, existe a morte de algum organismo, ser vivo, mas uma alimentação desse ser vivo que morreu. E o amensalismo, não. É um tipo, vamos dizer assim, de competição em que é liberada uma substância, então tem uma substância, por isso do amensalismo, que vai impedir o crescimento da outra, tá? E aí, então, vamos ver exemplos agora. Olha bem para esse vídeo. O que acontece aqui, ó? Esse caranguejo tá aí, coitado. E um polvo vai lá e se alimenta dele. Engloba ele. Por quê? O que aconteceu aqui? Vai matar e se alimentar de outro ser vivo. Que tipo de relação é essa? Predação. Tranquilo? Uma outra, um outro vídeo que a gente pode ver aqui, é esse. Olha bem, presta atenção. Pró é uma planta, é uma planta. E o que que acontece aqui, ó? Essa planta, ela tá liberando uma substância, um néctar, um açúcar, que tá atraindo, ó, essa mosca. E essa mosca tá aí, coitada, se alimentando, toda iludida. E o que que acontece? Tá vendo que tem um, como se fossem uns pelinhos nessa folha, dessa planta? Essa mosca, ó, ela tá tocando nesse pelinho. E aí a gente vai ver o que que acontece. Então, a folha, então, se fecha. Essas são plantas, esse é um tipo de uma planta carnívora. Pró, planta se alimenta de bicho, de outro ser vivo. Eu pensei que ela fazia fotossíntese, sim. A maior parte das plantas faz fotossíntese. Mas, existem plantas que estão num lugar, né, num solo muito pobre. E aí, então, uma das formas, né, que elas conseguiram sobreviver nesse ambiente é se alimentando de outros seres vivos. Nesse caso aqui, essa planta se alimenta de insetos, de pequenos insetos. O que que aconteceu? Que a senhora ficou falando daqueles pelinhos ali. Aqueles pelinhos, cada vez que a mosca passa e toca naqueles pelinhos, ela vai estimulando a planta a se fechar. E aí, chega uma hora que esse estímulo é tanto que ela fecha completamente, certo? E aí, aprisiona e depois vai produzir, liberar algumas substâncias aí pra decompor, pra destruir essa mosca. Que tipo de relação é essa em que eu mato um indivíduo pra me alimentar? Um indivíduo de uma espécie diferente? É uma relação desarmônica do tipo? Predação, tá? Falando das plantas também, é quando um elefante ou um boi, ele se alimenta do capim. Isso é um tipo de predação também. Vocês sabiam? A gente chama isso de herbivoria. O que que acontece? O boi, né? Ou o elefante, ele está se alimentando de outro ser vivo, não tá? Então, é um tipo de predação, só que essa predação vai ser contra alguns vegetais. Certo? E aí, a gente vai ver esse outro exemplo aqui de predação. Esse suricato, ele está cavando ali pra conseguir o quê? Formigas. Só que não deu certo muito essas formigas. O que é que ele fez? Olha aí, disputando, tentando matar o quê? Um escorpião. Depois que esse escorpião, ele for morto, ele vai servir de alimento pro filhote. Olha só, houve morte de um indivíduo e a alimentação envolvida é um tipo de predação. Isso pra espécies diferentes. Porque quando a gente fala de mesma espécie, aí é lá o canibalismo. Tá certo? E aí, então, a gente vai ver aqui, ó, dois videozinhos. Que também falam sobre predação. Esse primeiro, né, dessa serpente, tá? É uma serpente que consegue nadar, olha só. E aí, quando ela menos espera, quem vem de lá? O predador, que é essa ave. Certo? Que vai, então, capturar, matar e se alimentar dessa prisa. E a mesma coisa a gente vê no filme procurando o mimo. Olha só. Lembra desse parte em que eles vão pra uma zona abissal, muito profunda. E aí, o que acontece? O que é que eles veem? Um peixe que tem características diferentes e que tem essa luminescência, né? Pra quê? Pra atrair outros peixes. E aí, nessa atração, ele conseguir se alimentar de peixes, coitados, desavisados. Tá? Então, são tipos de predações, tá bom? Relações ecológicas desarmônicas. A gente vai ver também um tipo de competição. Olha bem. Essas duas aves, porque os pinguins são aves também, né? Essas duas aves estão competindo pelo quê? Por um peixe. Então, essa competição entre espécies diferentes, tá bom? É diferente daquela competição que a gente viu dos lobos, que eram indivíduos da mesma espécie. E a gente vai ver agora um pouquinho sobre o parasitismo. A gente observa aqui, de início, o quê? A gente tá observando os macacos. Um macaco tentando catar piolhos. Olha aí, imagem de piolhos. Aves também tem piolhos, tá? E pulgas também. E aí, carrapatos, às vezes. O que são esses indivíduos? Esses indivíduos são parasitas, porque eles vão se alimentar e prejudicar nesse processo de alimentação, de nutrição e desenvolvimento, prejudicando o seu hospedeiro. Certo? Abelhas, às vezes, também têm parasitas. Só que, nesse caso, essas abelhas, elas estão sendo parasitadas por alguns fungos. Tá? Então, não existe parasitismo apenas com mamíferos. Existem outros seres vivos que também vão sofrer parasitismo. Plantas também podem sofrer parasitismo de fungos, às vezes, de outros, de alguns insetos, tá? Bactérias. Então, normalmente, os parasitas, eles vão prejudicar, né? Ter uma relação desarmônica com o seu hospedeiro e gerar alguma doença e, provavelmente, a morte do seu hospedeiro. Por isso que é uma relação muito desarmônica. Aqui, a gente vai observar, lembra dessa imagem aqui, dessa placa de Petri? Nós tivemos uma aula falando sobre a produção de medicamentos, né? Os antibióticos. Essa relação aqui, dessa bactéria que tá nessa listra aqui, e desse fungo, que é essa estrutura mais branquinha, arredondada, a gente observa que existe uma região entre o fungo e a bactéria. Essa região aqui é a produção de uma substância que esse fungo tem, que é a penicilina, e que vai matando as bactérias ao redor. Essa relação em que um indivíduo produz uma substância pra impedir o crescimento e o desenvolvimento de outra, é chamada de amensalismo. A mesma coisa, a gente tem nessa imagem aqui. Tá vendo essa porção avermelhada? A gente chama isso, esse fenômeno ecológico, né? De maré vermelha, que é produzido por algas. E essas algas, elas vão liberando substâncias. E essas substâncias, elas vão inibindo o crescimento. Elas são tóxicas pra peixes e pra outros seres vivos no mar. Então, o crescimento, a reprodução desenfreada dessas algas, gera esse desequilíbrio ecológico que é chamado de maré vermelha. E se tem uma produção de alguma substância que vai impedir o crescimento ou vai matar outro ser vivo, a gente diz que é uma relação desarmônica do tipo amensalismo. Resumindo, então, nossa aula de hoje, a gente viu que existem relações inter e intraspecíficas, não é isso? Dentro da mesma espécie, entre espécies diferentes. Só que nessa aula, nós vimos as relações desarmônicas, ou seja, quando existem malefícios. Quando alguém sai prejudicado nessa relação. Agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de tirar dúvidas, de fazer as atividades. Eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto